A Central de Transportes de Penafiel deverá abrir no próximo ano. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado. A Central de Transportes de Penafiel, situada mesmo em frente à estação da CP, em novelas, está pronta, mas continua fechada. Na última Assembleia Municipal, o Presidente da Câmara, António de Sousa, revelou que o equipamento deverá entrar em funcionamento no início do próximo ano. Nós queríamos muito que ela já estivesse a funcionar. É uma obra que, não temos nenhuma dúvida, vai ter uma grande importância, vai revolucionar de alguma forma a mobilidade na nossa cidade, no nosso Conselho até, diria, mas ela só poderá entrar em funções, em atividade verdadeiramente, quando, por um lado, nós tivermos resolvido o problema daquelas rotundas na saída da A4. Felizmente, está já adjudicada a obra e nós temos a expectativa de, em setembro, ou durante o mês de setembro, poder iniciar. E, portanto, se assim acontecer, no início do próximo ano podemos ter aquele problema de tantos anos, de décadas, resolvido, com duas rotundas, uma passagem inferior que vai permitir a tal mobilidade elétrica e ciclável, de peões, mas só quando essa obra estiver também concluída. E ela, como sabem, porque já falamos disso aqui várias vezes, só não avançou porque nós não tivemos permissão para o fazer, não é da nossa responsabilidade, a responsabilidade de executar aquela obra era das infraestruturas de Portugal em parceria com a Brisa, é a Câmara que o vai fazer, são os nossos impostos e o nosso orçamento municipal que o vai pagar, e estamos a falar de uma obra que foi adjudicada por um milhão e meio de euros, mas só quando estiver concluída é que, de facto, fica reunida essa condição que é tão importante. A segunda condição é a nova concessão dos transportes, que impõe a obrigação de todos os autocarros que atravessarem o nosso Conselho de Nafiel terem que passar pela Central de Transportes. Ora, esse concurso da concessão não é da responsabilidade da Câmara, é da responsabilidade da nossa comunidade intermunicipal e já teve que ser prorrogado por duas vezes. A penúltima empurrava para agosto, este agosto, o início da concessão, mas infelizmente, por questões relacionadas com sistemas de bilhética e de passos, agora foi prorrogado para janeiro do ano que vem. Eu espero que em janeiro do ano que vem inicie o mesmo a concessão, porque com a concessão os autocarros vão então ter que passar pela Central de Transportes, Nessa altura a obra estará a ficar concluída e vamos então ter uma cidade e um Conselho, do ponto de vista da mobilidade, bastante mais integrados, com o comboio, com a rede de transportes públicos e até com o acesso também à autostrada. Portanto, a nossa expectativa é que no início do próximo ano tudo isso venha a acontecer. As obras da rotunda, que será construída junto à saída da autostrada A4, deverão arrancar já em setembro. A oitava edição do passeio BTT Trilhos Paraíso regressa a Abragão, no Conselho Penafiel, no próximo dia 4 de agosto. O percurso tem 30 quilómetros e passa por caminhos rurais ao redor da vila de Abragão e do rio Tâmega. Ontem à tarde, deflagrou um incêndio florestal perto do mosteiro de Bustelo, no Conselho de Penafiel. Não se registraram feridos e não houve casas em risco. Estiveram no combate às chamas as corporações de bombeiros de Lousada e também de Penafiel. A polícia judiciária deteve um homem de 54 anos suspeito de violência doméstica de violação sobre a mulher há mais de um ano em Penafiel. A detenção ocorreu na sequência de denúncia da vítima após mais um episódio de violência física ocorrido no início de junho, no qual a mulher foi submetida à prática de atos sexuais não consentidos. Segundo a polícia, a mulher acabou por sair de casa refugiando-se na casa de familiares. O suspeito tinha o hábito do consumo excessivo de álcool. A terminar, a notícia de que a Câmara Municipal do Marco de Canaveses vai manter 19 escolas do pré-escolar e primeiro ciclo abertas durante as férias letivas de verão. Cerca de 520 alunos e respectivas famílias serão beneficiados por esta iniciativa que permite que os alunos permaneçam ocupados nos meses de julho e agosto com atividades educativas supervisionadas, ao mesmo tempo que têm acesso às refeições escolares. Notícias da região também disponíveis em rádio-clube ifanpenafiel.pt e no Facebook.